Aprendemos com isso. Ela gosta de detalhes. Ela gosta de resumo. Ela gosta da história. Quer ver? Ele atende o telefone. Alô? Oi? Nossa, que legal! Não, amanhã nós vamos aí. Meus parabéns! Deus te abençoe. Bate o telefone. Fica quieto. E ela fica perto. Se fosse ela, filha, assim que ela bateu o telefone, ela morria que ia acontecer. Não vamos lá! Ele não. Ele dizia livre. Aí ela. Desenvolve, desenvolve. Desenvolve. Amanhã, parabéns. O que houve aí do outro lado do telefone? Vem pra fora, vai pra fora. E aí ele diz assim, É o filho da minha irmã que nasceu. Aí ela diz, Menino, menino. Ele não perguntou. Qual o sexo? Ele não sabe quantos quilos. Ele diz, mais ou menos dez. Deve ser. Qual o tamanho? Mais ou menos dez. E o homem não se preocupa com? E as mulheres estão frustradas. Elas vão comprar uma lingerie. Será que ele vai gostar desse lar? Sim. Põe a lingerie, sabe o que ele fala? Apaga isso. É o cano ali. É essa peça boa que Deus te deu. Dá pra entender? Precisamos respeitar isso. Não é? É assim que funciona. Sabe? E aí, nesses dois mundos, coisas simples podem virar verdadeiros monstros. Comprar roupa, por exemplo. Tarefa simples. Um homem vai comprar roupa. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Vai rápido, porque está doido para ir para a caixa do nada. Isso que dá raiva na mulher. Ela fala, vou no shopping. Ele diz, piora, a gente vai voltar. E foi ainda bizarra. Ela sabe que tu não vai fazer nada quando tu vai voltar. Digo, tu está com pressa. É ou não é? Então ele vai fazer qual? De roupa. Primeira lógica que ele entra. Não gosta de experimentar. Outro não gosta. Ele pega a camisa e põe assim. A calça, ele enfia o braço dentro. Deixa eu ver se está aqui. Eu estou meio no pescoço. Para ver a cintura. Ele não quer nem saber se o gavião está lá em cima, engolindo pintinho. Ele não quer saber no braço. Quando ele enfia aquela calça, olha o rolo, rolo. Toda quadradona. O Dan Blé vai olhar para ele e vai falar, que é isso, meu Deus do céu. Gavião, tem cara. Às vezes o cara aparece com as calças, o gavião lá em cima. Não, né? Pega os ovinhos do bicho. Fazer neca fora. Vem do que lado, assim? Olha o que é o doce. Acabou de Deus, cara. Vai lá, vai, experimenta, acaba. Se a mulher for contigo, ela faz tudo experimentar. Faz ou não faz? Experimenta. Vai experimentar isso. É importante levar a mulher, até porque nós vamos nos vestir para motivá-la. Esse dia minha mulher foi comigo, escolheu uma casa, eu falei, eu não gostei não. Ela falou, não, foi legal. Eu falei, não gostei. Vai voar, você botou, eu fiquei doidinha. Eu falei, me dá dúvida. Dá dúvida. Me dá dúvida. Vou levar uma e a outra de garantia quando ela acabar. Ele é prático. Agora, ela não. O shopping abre horas? Às dez. Fecha horas? Às dez. Vem de dia do dia. Vai botar uma rasteirinha. Vai procurar uma roupa. Ela não quer uma roupa. Ela quer algo que a rejovenesça, emagreça e a mexe limpa. Ela não quer uma roupa. Ela quer um milagre. Vai buscar. Ela não tem pressa. Ela vai experimentar tudo. A primeira coisa que ela fala é um número abaixo do dela. 42! Mas manda quase destes três aí pra mim. 46, sai baixinho, que é pra ninguém escutar. Vai aí. O problema é quando as duas vão fazer compra junto. Se for pra ele fazer compra, ela é. gentil demais. Ela não quer saber o preço. Ela quer um marido bem vestido. Fala, leva. Ei! Leva. Ficou bonito, nitou. Quando você for pra ela fazer compra e levá-lo junto. Primeira loja, ele entra. Ela fala que deve ir, aquilo, aquilo, aquilo. O que você acha? vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ela põe aquela pira de roupa em cima e depois olha pra mocinha que tá tendendo e diz qualquer coisa, a gente volta aqui. Ele pensa, eu não volto aqui não. só humilhação fazer isso com essa menina, gente. cobalhação fazer isso com essa menina. o cara e dizendo pra moça, eu não achei nada aqui. E acabou. Segunda loja, ele já entra desconfiado. Ela olha tudo e diz qualquer coisa, a gente volta aqui. Terceira loja, ele não entra mais. Ele fica na porta. Na terceira loja, se tu não comprar, não compra mais porque ele arruma uma encrenca na saída. Você fala pra ele, nunca mais eu saio contigo. Até você esquecer e sair de novo da briga do meu jeito. Então vai fazer compra com ele, bota ele na praça de alimentação, compra uma revista, um jornal, um refrigerante, seta e vai comprar. Quando tu comprar as coisas, liga pro gastoso. E diz, gastoso, vem aqui pra cá. E o gastoso vai lá passar o cartão. É verdade, gente. E aí, nós também temos um problema sério. Uma mulher pra ir a um lugar, que critério uma mulher usa pra escolher uma roupa? São vários. Primeira pergunta, onde vai ser? Segunda, quem vai estar lá? Terceira, tá frio ou calor? É ou não? E se possível, ela ainda quer que você vá vestido. Pra combinar com ela. Mas a combinação é a seguinte, tu é o espelho que reflete o brinco dela. Não é pra tu aparecer, só vai combinando, é pra ela chegar, chegando. E depois chega como coadjuvante. Mísero qualquer um, é uma verdade. É enriquecido, né? Às vezes minha mulher fala, de que roupa você vai? Eu falo, isso aí é governo meu. Eu não preciso saber a sua, vai com a minha. Mas a sua é sua, a minha é minha. Mas hoje eu já aprendi, não falo mais. Fico quietinho. Ela já pega a minha e fala, hoje você vai com essa. Eu falo, por quê? Porque é essa que tá combinando com a que eu vou. Eu falo, então tá joia, vamos nesse negócio. É assim, porque uma mulher quando se veste, se veste pra quem? A outra mulher, porque o homem não repara. O homem repara roupa? Lógico que não. O homem repara corpo. Roupa não. Se o negócio tá grande, o que é que ele fala? Nossa, que blusa fecha. Nossa, que feitão. Ele olha pro material, pra fazer a outra, não pra embalagem. Então, é assim que funciona. Então, as mulheres se vestem pras outras, e as outras reparam. E louvado seja a Deus. E reparo quem está escrito. Porque quando uma mulher chega no ambiente, a outra olha. Discretamente, mas olha.